Olha aí, meus queridos, quadro desta situação. Como é que é? É um grande frase, ok? E vais lançar um tema, é isso? Vou lançar o nome, é um quadro da situação. Muito bem. Falamos de Amilcar, Doroteia e Celina. Carlos, serás o Amilcar, o marido. Gustavo, serás Celina, a amante. César, serás Doroteia, a mulher. Amilcar e Celina, marido e amante, estão no bem bom. Achando que Doroteia, você, César, só chega à casa depois do jantar. Mas eis-te não quando, Doroteia volta a casa mais cedo para fazer uma surpresa ao seu marido e descobre, de facto, o horror. Tô. 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 Ora, porra, não é um telefone. Uma frase. Vou começar. O avô estava de estranho. Tô. Oh, querido, sou eu que acabei de entrar. Ah, filha. Estava a tocar à porta porque não tinha chave. Já vou aí ao quarto. Tô só a pendurar. Olha, mas não entras agora. Não vou entrar, querida. Acabei de chegar a casa. Só vou ao quarto daqui a pouco. Ah, ainda bem. É que eu não estou em posição de te atender. Mas o que é que se passa? O que se passa é o seguinte. Eu estou acompanhado. Oh, Amilcar. Amilcar. Mas eu posso explicar. Sim, peraí. Eu posso explicar, filha. Se eu fosse a ti, nem me mexia. Oh, Amilcar. Desculpa lá, mas eu não estou a gostar da situação. Mas... É assim. Eu das duas uma. Ou entro no quarto rompante. Não entras rompante coisa nenhuma. Oh, Amilcar. Eu vou te dizer aqui. Eu vou esperar aqui junto à porta. Vou contar até cinco. Se tu não saíres do quarto completamente sozinho, podes sair à vontade. E quem estiver contigo, eu digo-lhe. Um dia, ainda vou a Beni Dorme. É pá, lá estás tu com a ideia do Beni Dorme. Vou sim, senhor, querido. Já estás aqui. Amilcar. Amilcar. Amor. Ainda estou aqui. A tua espera. Mas calma. Espera-te. O que é que está lá fora? Ai, abre a porta. O que é que acontece? Por que eu fico aqui? Estou a encanar o quarto. Bem... Amilcar. Eu estou a ouvir vozes dentro do teu quarto. Não, são vozes da minha cabeça, filho. Amilcar. São vozes a dizerem-me. Tenho de ir fazer a depilação. Oh, Amilcar, desculpa. Eu não estou a gostar desta conversa. Eu não estou a gostar dos pelos, filha. Está a sair com o que é? Eu vou abrir a porta. Ah. Oh, oh. Sra. 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 O quê? Oh, oh. Ai, não acredito. Ah, ai, ai, ai. Eu sou, eu sou a empregada nova. A empregada nova? É, vem fazer a depilação. Exatamente. Eu vim porque... Apaga a luz. Apaga a luz? Não apaga não, senhor. Não, é que isto é feito com o corraio de ultravioleta. Oh, minha querida. Assim, oh, Amilcar, eu já sei o que é que a casa gasta. Assim, só tenho uma coisa a dizer-lhe. Às vezes você dá-me uns calores. A senhora, a senhora está se ensinuando comigo. Duruteia. Duruteia, a sério. Amilcar, não falas agora. Amilcar, não falas agora. Estão com o blu. Eu... Senhora, eu também acho a senhora muito bonita. Eu acredito que... Mulher, cala-te e beija-me na boca. É mais da incrível. É pá, desculpem lá, mas eu não estou a gostar. Quer dizer, não é não estou a gostar. Eu não estou a gostar, é ficar do lado de fora. Agora, porque se eu for para dentro, uma das coisas que eu vos posso dizer é... Sabias que César significa cabelo? É pá, que maravilha. E bateu certo com a tequilação. Foi incrível. Foi incrível. É um bom teatro. E vocês que têm que ir a um espetáculo e voltar a separar. Sim, sim, sim. Foi os parodiantes. Está entre os parodiantes e Ternas e Williams. Foi, foi, foi. Ah, peraí, peraí, peraí. Nós prometemos. Foi bom, gostávamos. Ah, palmas, claro. Foi, calma, foi, calma. Espera aí que a minha próxima frase era muito boa também. E que eu ia dizer para ela, que era, estás a olhar para mim com esses olhos golosos. Ah, bate tudo certo. Atenção ao mérito de quem escreveu as frases. Ah, sem dúvida. Sim, senhora. Muito obrigado. Está muito bem, está muito bem. Portanto, é isto, logo no Casino de Lisboa, o pior espetáculo... Porquê que vocês chamaram isto o pior espetáculo do mundo, se vocês são tão bons? Não é, não é, não é. Vou explicar-te, Pedro. Bom, vou embora. Os portugueses têm uma má atração por tudo o que é péssimo. Exato, ficam a assistir aos acidentes e tal. Sim, e se souberem então que pode correr mal, que é o caso, especialmente quando vai o velho, pode correr mal ainda mais. Portanto, há um fascínio estranho pelo pior espetáculo do mundo, ou uma coisa que pode correr mal, ou é tudo improvisa, ou eles... Vão espalhar-se ao comprido e tal. Então chamá-los o pior espetáculo do mundo. Na verdade, também, o ano passado, qual era o nome? Os melhores do mundo. Os melhores do mundo. Os melhores do mundo. Foi. E também não somos. Portanto, é que nós estamos... A próxima ligação é o espetáculo mais ou menos do mundo. Mais ou menos do mundo. O próximo é o mais ou menos do mundo. O próximo é o mais ou menos.